DJ Silvério, solta a putaria porra É a dois que fala nessa porra né É a dois, é a dois Se a um barulhou porra, não tem como É a dupla da putaria e do jeitinho que elas gostam pra fazer elas dançar Ei DJ Silvério Ela já tá muito louca na onda da balinha Vai ficar até meio dia no baile com as amigas Vai ficar até meio dia Ela tá muito louca Na onda da balinha Vai ficar até meio dia No baile com as amigas, vai ficar até meio dia No baile com as amigas, vai ficar até meio dia Ela já tá muito louca na onda da balinha Ela já tá muito louca, na onda da balinha E o Jay Silvério, solta a putaria porra 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 Ela já tá muito louca, na onda da balinha Ela já tá muito louca, na onda da balinha Vai ficar até meio dia No baile com as amigas, vai ficar até meio dia No baile com as amigas, vai ficar até meio dia No baile com as amigas, vai ficar até meio dia No baile com as amigas, ela já tá muito louca Na onda da balinha, ela já tá muito louca Na onda da balinha, vai ficar até meio dia No baile cães amiga vai ficar até meio daí E Jay Silvério! Vai ficar até meio dia E Jay Silvério, solta a putaria porra Solta a putaria porra Uh yeah, solta a putaria porra